Música Está no ar mais um Saúde em Pauta, muito obrigada pela sua companhia e olha, o tema do programa de hoje é um tema bem corriqueiro aí na vida de muita gente, viu gente? Dor nas costas, né? Dor nas costas é uma coisa que segue a gente aí, se não é a gente é o outro, né? É a mãe, é o meu colega do trabalho Sempre, sempre, sempre Como que resolver isso, né? Ai, está com uma dorzinha, estou analgésico, né? Ai, estou com dor porque eu dormi mal, ai, eu estou tensa, né? Tem vários motivos aí, né? Existem vários motivos Que a gente às vezes não sabe e vai protelando, né? Vai protelando e o negócio vai piorando Bom, para falar sobre esse tema, a gente convidou, né? Que ele está aqui com a gente no estúdio da Uptv O Guilherme Gomes, ele que é terapeuta manual, tá? E ele traz muita informação aí no Instagram também, bem legal Tem muito conteúdo bacana, pode seguir lá É arroba Guilherme Gomes, underline físio Pode seguir que tem muita coisa bacana Agora fala para mim, você, a sua especialidade é essa, né? É, a gente, não tem como a gente fugir dessa área Porque hoje as dores nas costas atingem muita gente Então, com certeza você que está aí em casa Conhece alguém que está com dor nas costas Provavelmente você que está aí e está com dor nas costas Então é um assunto que alguma pessoa que está na área da saúde tem que saber O que pode causar dor nas costas? Eu falei alguns exemplos, né? Mas eu vi que você também atende atletas, enfim, né? Então acho que deve ter N motivos Tá, então vamos lá O que pode causar dor nas costas? Isso é um tema que a gente poderia conversar por horas Porque as pessoas não fazem ideia o que pode causar dor nas costas, né? Então, desde o fator do seu dia a dia, da sua rotina Você não beber água vai te gerar dor nas costas Você não se alimentar bem vai te gerar dor nas costas Então, quando uma pessoa chega na clínica A gente tem que ter um raciocínio clínico bem aprofundado Para saber como que vai ser o tratamento Para a gente conseguir agir na dor da pessoa A gente tem que descobrir a origem da dor A gente não pode chegar e só tratar a dor A gente tem que descobrir a causa Tá, achei um comentário interessante Falta de água? Como assim? Falta de água, dor nas costas? Exatamente, então vamos lá A água é um fator muito importante para a nossa coluna Tanto a coluna vertebral quanto as nossas musculaturas O nosso músculo é composto mais ou menos de 70% de água Então, se você não bebe água, ele fica fraco E ele não tem força para sustentar a sua coluna Na sua coluna vertebral, que é onde estão os ossos Ele é composto de 80% de água, os discos intervertebrais Então, se você não bebe água, o disco fica desidratado E não tem essa função de absorver o impacto Então, quando você vai fazer um movimento Na sua casa, no seu trabalho, na academia Você vai sentir a dor Porque a musculatura, ela perdeu a função dela Por falta de água A falta de água, ela pode gerar um hiper recrutamento Do seu fígado O seu fígado pode te gerar dor nas costas Os nossos órgãos, eles têm padrões de dores referidas Então, olha a importância da gente fazer uma anamnese bem aprofundada do paciente Só para vocês terem um exemplo Você que é meu paciente, não fique bravo comigo Mas quando você chega lá na clínica Eu peço para você aguardar um pouquinho Porque eu vou lá no fundo, espero você se aconchegar Para você ficar mais calmo, ficar mais tranquilo A hora que eu vou buscar o paciente Eu já tenho uma análise clínica ali Eu percebo o jeito que ele levanta Se ele tem alguma coisa no bolso, que ele está sentado em cima Eu percebo se ele bebeu água nesse tempo Que eu deixei ele esperando Para ter uma noção de como o paciente já leva o estilo de vida Do jeito que ele anda Do jeito que ele fica esperando as pessoas Então, tudo isso vai influenciar para descobrir Qual a origem da dor da pessoa Gente, então é estratégia Olha só, se ele deixar você esperando É estratégia Eu fiquei bravos comigo Porque eu realmente faço isso Para você ter uma ideia Teve uma vez que veio um paciente Ele já era um senhor um pouco de idade E ele relatou para mim no WhatsApp Que estava com dor na lombar Falei, tudo bem, vamos cuidar do senhor Tudo, pedi para ele vir na clínica Ele veio Fiz esse esqueminha Deixei ele esperando um pouquinho Quando eu fui buscar ele Eu reparei que tinha uma carteira no bolso dele Aí tudo bem, a gente veio E eu vi que ele mancava sempre para o lado da carteira Olha Então eu falei Então provavelmente ele já está sentando na carteira Por muitos anos E aí na amnésia A gente conversando Tudo certinho Ele falou Olha, eu sinto dor Desde quando eu comecei a trabalhar E a gente foi conversando Conversando E aí eu perguntei Faz quanto tempo que o senhor trabalha? Olha, desde os 17, 18 anos Eu falei Faz quanto tempo que o senhor está sentado nessa carteira? Ele falou É, eu acho que desde quando eu comecei a trabalhar Nossa A gente vai A gente trata da dor Mas a orientação é Tire a carteira do bolso E aí ele não vai ter mais essa dor É assim que a gente age para inibir uma dor das costas Vai identificando a raiz também, né? Não só E me fale uma coisa Tem gente Existe isso O senso comum fala Não sei se é verdade Vou aproveitar e vou te perguntar Ai, estou com dor na minha lombar Na verdade é um reflexo da dor Sei lá Daqui de cima Enfim Existe isso? Que a dor não é bem É lá? É outro lugar? Existe Nem sempre é onde dói É a origem do problema Então a gente tem que diagnosticar isso também Então muitas vezes o paciente chega com uma dor na lombar Mas na verdade ela vem de uma origem torácica Muitas vezes a pessoa tem dor aqui no pescoço Mas é de uma origem lombar Então a gente vai descobrindo O porquê que isso está acontecendo Para saber tratar da forma certa E tem inflamação Geralmente é uma inflamação? É isso? A gente vai descobrir o que é com os testes ortopédicos Então depois da anamnese Normalmente eu faço alguns testes com o paciente Eu peço para realizar alguns movimentos E dependendo do que ele relatar e eu analisar A gente consegue identificar o que é Se é uma inflamação na musculatura Se é uma vértebra que está subluxada Se é uma inflamação de algum tendão De algum sistema neural Então a gente vai fazer esses testes Para descobrir de onde que está vindo Eu acho que a consulta dele dura umas duas horas, gente Tem café também? Eu vi no Instagram que tem café Então tá bom Só fica bem à vontade Então tá bom É porque é importante, né Eu acho interessante fazer, né Toda essa análise Porque, assim Acho que todo mundo aí já passou por algum tipo de Massagista Ou fisioterapeuta Ou vou lá me socorrer, né E de repente o negócio é muito rápido, né De repente não tem todo esse olhar aí Na integralidade Tem que ter Muitas vezes a pessoa chega na clínica Quem é meu paciente já Meus pacientes falam muito isso, né Nossa, mas você fala tão baixinho Na clínica eu falo baixinho Mas no meu dia a dia eu gosto de falar Gosto de conversar Gosto de falar alto Por que que eu falo baixo na clínica Mais devagar Com mais calma? Porque muitas vezes a pessoa já chega estressada ali Às vezes ela não conseguiu resolver o problema da dor Exatamente Ela não conseguiu resolver o problema da dor dela há muito tempo Ela já não acredita mais que a dor dela vai ser curada Ela já tá num dia estressante Tá passando por diversas coisas na vida dela Então ela já chega falando alto Já vejo que ela tá com uma energia muito alta Então eu tento manter o meu tom de voz sempre mais baixo E falando mais devagar Porque a pessoa vai se igualando ao meu tom de voz E a energia também Então quando isso acontece Depois da conversa eu peço pra pessoa levantar Pra gente fazer os testes A pessoa fala Nossa, mas parece que minha dor diminuiu Porque a pessoa diminuiu o ritmo dela Então o corpo dela ficou mais relaxado Ficou mais calmo Então essa é a importância de encontrar a causa Não tratamos somente a dor Mas sim encontrar a causa Gente, muito legal Guilherme, a gente vai pra um rápido intervalo A gente já volta Eu quero saber como que são seus tratamentos Suas estratégias aí Além de produzir essa calmaria aí nas pessoas Pra amenizar a dor Pra se conectar, né? Achar o problema Tá bom? A gente já volta, ok? Até já Estamos de volta E a conversa do Saúde em Pauta De hoje é com o terapeuta manual Guilherme Gomes Estamos falando sobre dores nas costas Aliás, desmistificando Sabendo como identificar Como que é um atendimento apropriado, né? Agora me diz uma coisa, Guilherme Tem gente que chega lá e fala assim Ah, eu vim aqui porque falaram pra eu vir Mas eu tô com dor no pulmão Tem gente que chega lá Relatando de dores na lombar E na hora que a pessoa respira Ela sente a dificuldade de respirar Isso é um fato Isso realmente acontece Existe um fator fisiológico por trás disso Então se a gente pegar na nossa coluna Ela é dividida em três principais partes Cervical, torácica e lombar Na nossa coluna passa a medula espinhal Que é o que manda informação pro nosso corpo Então na região do começo ali da torácica T1, T2 e T3 Saem as raízes nervosas pros pulmões Então se tiver uma subluxação de uma vértebra ali Vai tá mandando uma informação errada Vai tá mandando uma informação de dor Vai tá mandando uma outra informação Que não é a correta E aí a gente tem que fazer o ajuste Pra posicionar essa vértebra novamente no lugar E como que você faz isso? Quais são suas estratégias aí pra tratar? Existem várias formas de tratamento O tratamento vai depender do que a gente identificar Na anamnese e nos testes ortopédicos Então a gente vai identificar O paciente tá com uma dor neuropática Então é uma dor que tá no nervo Então a gente vai seguir pelo caminho da quiropraxia É uma dor nociceptiva Que é uma dor nos tecidos Então a gente vem com a liberação miofacial É uma dor mecânica Então a gente vem com os exercícios Com o movimento Às vezes tem que aplicar tudo A gente aplica tudo Então vai depender muito de cada caso Ah, eu vi um post seu sobre liberação Liberação miofacial Miofacial, achei super interessante Você mostrou os tecidos, né? A liberação miofacial é casualmente conhecida como uma massagem, né? Mas ela é uma terapia de alongamentos de tecido Então existe um músculo E em cima do músculo tem um tecido que se chama faça Faça é um tecido conectivo Que reveste desde a ponta da cabeça Até a ponta do seu pé É um único tecido E muitas vezes por esforços repetitivos Alguma lesão Esse tecido se embola numa ação protetora Pra tentar proteger a musculatura E isso vai desenvolver alguma dor Uma diminuição na amplitude de movimento Então a liberação miofacial Vem pra trazer essa função desse tecido novamente Você que atende também É especialista, né? Em atender atletas também Eu acho que os atletas tem que ir sempre, né? Porque imagina, o esforço é muito grande, né? Exatamente Então eu atendo bastante atleta Desde o fisiculturismo, jiu-jitsu, crossfit Futebol, natação De várias modalidades E o atleta Quando a gente fala atleta Ele sai da faixa da saúde E entra na alta performance Alta performance já não é saúde Então ele tem que ter um cuidado maior Porque ele tá sempre dando o seu 110% Então ele tá sempre Ele tá sempre fazendo mais força do que deveria E isso é prejudicial Porque a pessoa começa a fazer muito esforço E o músculo vai sentir também Essa faixa que reveste a musculatura Ela vai entender isso como um risco de lesão Então ela vai se embolando Ela fala Opa, tá fazendo muito movimento Tá fazendo muita força Ela vem e vem fechando a musculatura E aí é onde que vem os riscos de lesões E aí os atletas frequentemente vão na clínica Normalmente um trabalho semanal Pra fazer essa prevenção E auxilia também no processo de regeneração O atleta consegue ter mais força Amplitude de movimento E outros fatores Olha só gente Vai porque vai além né Então tem que sempre estar cuidando mesmo Não só esperar dar dor né Porque as vezes a dor já tem uma lesão né As vezes eles vão sem dor Então a gente faz um trabalho preventivo também Pra que eles não venham a ter dores Falando em prevenção né Um tema interessante né A gente sabe que Ai viu Má postura Ficar retinho no computador né Tem todas aquelas dicas Assim Mas o que a gente pode fazer Pra preservar aí as nossas costas Eu já falo de costas né Tem coluna Tem musculatura Tem nerdo né Tem todas as suas partes Que você falou Como que a gente pode prevenir Tá então vamos lá O maior meio de prevenção Pra evitar ter dores nas costas É praticar atividade física Se porventura Você acabou indo num médico Ele falou ó Não faça atividade física Olha me desculpe Mas esse médico tá ultrapassado tá É a atividade física Hoje tem salvado vidas Desde a área fisiológica Até da área mental né Então estimula a produção De alguns hormônios Que vai te auxiliar Então ó A sua musculatura das costas Ela precisa tá forte A coluna É uma estrutura robusta Então não tenha medo De fazer atividade física Não tenha medo De fazer força no seu trabalho Nossa Mas eu tô sentindo dor No meu trabalho Não tô conseguindo O que que eu faço Faça atividade física Seu músculo precisa disso A sua coluna precisa A sua coluna foi feita Pra se movimentar A gente foi feito Pra realizar movimento A gente não pode se limitar Então o maior meio De prevenir De ter dores nas costas É atividade física Beber bastante água Ter uma alimentação legal Pra não ter um hiper recrutamento De algum órgão também E gerar uma dor referida Nas costas Então são as três principais bares Água Atividade física E alimentação E dormir né Dormir também É tão difícil Auxilia porque Faz a hidratação Dos nossos discos intervertebrais Também da nossa coluna Olha que legal gente Até isso Dormir bem É a hora que Gera essa hidratação Tem algum tipo de atividade física Que pode Prejudicar Ou assim Por exemplo Vou fazer só essa atividade física Vou te dar um exemplo Comecei a correr Comecei a correr Aí teve um outro educador físico Que me disse assim Carol Não Você não vai correr Três vezes por semana No asfalto Então você corre em outro Tipo de superfície Porque vai prejudicar isso Vai prejudicar aquilo Não Você vai correr Então você tem que fazer Musculação junto O que que não pode O que que não pode Nessa história de atividade física Para proteger a nossa coluna Muita gente tem essa dúvida Muita gente chega na clínica Com essa causa também Então vamos lá Você que está fazendo Alguma atividade física Vamos usar o seu exemplo Você está correndo Realmente tem que tomar cuidado Porque a atividade De corrida Ela gera muito impacto No joelho No quadril E na coluna Só que a atividade física De corrida É uma atividade aeróbica Então o músculo Ele tende a diminuir Então você precisa fazer O trabalho da hipertrofia Que é mandar força Para o seu músculo No caso Você vai conseguir na academia Praticamente a base De todos os esportes De todas as atividades físicas É a musculação A musculação Você pode perguntar Para um atleta De basquete De vôlei De corrida De qualquer modalidade Que atividade física Que você faz Ele vai falar A modalidade dele E a musculação A modalidade dele E a musculação A musculação É a base Então realmente Qualquer esporte Que você for fazer Tenha consciência Pesquise A gente sabe Que tem muita coisa Na internet Que é duvidosa Se você tiver dúvida Pode mandar mensagem Lá no meu Instagram Eu sempre respondo Pessoal Eu abro caixinha De perguntas Para responder Então tome cuidado Existem alguns esportes Por exemplo Que as pessoas Se machucam muito Crossfit Crossfit É um esporte Muito legal Mas também Tem que tomar cuidado Porque é um esporte Que demanda muita técnica E o pessoal Que normalmente faz Crossfit Também faz a musculação Então a gente tem que tomar cuidado Tem muita gente Que vai lá Faz o beat A sua coluna E qualquer dúvida Pode mandar no Instagram dele Que ele está à disposição Qualquer mesmo Guilherme Gomes Underline Físio Então tá bom Aqui de americana Tá bom Então se quiser Procurá-lo Fique à vontade E obrigada Obrigada pela sua companhia Obrigada também Pela sua companhia Pelo bate-fato É uma honra Estar aqui Podendo divulgar Essas informações E ajudar mais pessoas A gente que agradece Viu Guilherme E você que esteve conosco Até agora Já sabe né Toda terça Tem um programa inédito E meio dia Todos os dias Pode esperar Pode ligar aí Na TV Que estaremos aqui Com saúde em pauta Trazendo mais qualidade De vida pra você Até a próxima Tchau 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 Tchau